A atividade econômica continua vindo forte, hoje tivemos um dado de serviços forte. Nós devemos, essa semana, divulgar a reprojeção do PIB e as consequências sobre a arrecadação, possivelmente com o aumento da projeção, além do que nós estávamos esperando, e devem vir mais forte, possivelmente 3 para cima, algo bastante consistente, 3% de crescimento, talvez até um pouco mais, crescimento do PIB desse ano. 3% ou mais? Ou mais. Estamos fechando a grade essa semana, nós devemos divulgar essa semana, mas acredito que o piso de 3 já está praticamente contratado.